O governador se reuniu pela primeira vez com a nova diretoria do Conselho Estadual de Cultura, que é renovada a cada dois anos durante este almoço que ocorreu no Galpão Crioulo do Palácio Pratini. Na ocasião, Tarso Genro falou sobre as políticas do governo para a área da cultura. As políticas culturais não podem ser políticas de governo, tem que ser políticas de Estado, para que os governos sucessivos não só deem continuidade, mas também aproveitem a pluralidade de pontos de vista que existem na sociedade. Já o secretário da Cultura, Luiz Antônio de Assis Brasil, falou sobre os investimentos da pasta. Em setembro, estamos fechando 26 milhões de recursos captados, daqueles 35 milhões que o Estado destinou a captação para incentivo cultural. Isso é um excelente resultado e nós estamos também nessa data comemorada. O novo presidente do Conselho Estadual de Cultura, Neidmar Alves, destacou as prioridades para a sua gestão. Ampliar a relação do debate com a sociedade civil, com os gestores públicos, com os produtores, com os artistas, manter e ampliar a nossa relação com a Secretaria de Estado da Cultura, com a representação do Ministério, com a FAMURS e outras entidades. E nessa perspectiva, fazer com que o Conselho de Estado da Cultura realmente consiga ordenar o pensamento da sociedade gaúcha, da sociedade civil gaúcha em relação à cultura no nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto